O curso Agorette vem trazendo mais informações sobre a pedalada do bem e também sobre como as entidades, né, Agorette, estão se preparando para essa super gincana, afinal de contas elas serão as maiores beneficiadas. Bom dia. Pois é, Nádia, eu estou aqui com todas as representantes dessas entidades beneficiadas, começando com a Sueli, que ela representa, na verdade, a Casa de Isabelê, coordenadora da Casa de Isabelê. Estou também com a representante aqui, a Leinora Campelo, que é do lado de Maria, e a Diana Pacífico, que representa a Fazenda da Paz, as nossas três entidades beneficiadas nessa grande ação do bem. Teresina faz bem, a gente começa então com a Sueli, conversando sobre essa expectativa para amanhã, um grande dia que deve trazer grandes resultados. Bom dia, a expectativa é grande, né, estamos mobilizando toda a população para ir pedalar com a gente amanhã, então, que todos venham, acordem cedo, né, vai estar uma manhã maravilhosa como essa, eu espero, né, e todos estão mobilizados para vir pedalar com a gente amanhã, no dia 16, para comemorar o aniversário de Teresina, os 166 anos. Bom, comecei com a Sueli Coelho, né, e aqui, começando com a Diana, então, a Diana Pacífico, trazendo aqui da Fazenda da Paz também, grande mobilização, todas as entidades, vale lembrar, né, Nádia, são entidades bastante respeitadas aqui na capital, pelo trabalho que exerce há muitos anos a Fazenda da Paz, é uma delas, que trabalha com dependentes químicos. Como é que está a preparação para esse dia? Bom, de vento em poupa, né, porque foi uma semana muito intensa, em busca realmente de ir para acontecer o evento, que vai ser maravilhoso amanhã, e a gente está com todo pensamento positivo para que tudo dê certo, de fato, e a Fazenda da Paz, né, está muito feliz de estar participando desse evento, dessa comemoração, porque é um ato de cidadania, de fato, e a gente está muito feliz, e a gente está mesmo correndo atrás para que tudo dê certo, e amanhã a gente convida todo mundo, todos os cidadãos, né, e cidadãos de Tereza Inês para participar desse evento, a partir das 7 horas da manhã, que todos os ciclistas participem, porque eles estão exercendo um ato de cidadania para todas as instituições que estão aqui participando, né, desse evento, que vai ser maravilhoso amanhã, a gente convida a todos para participar. Obrigada, Diana. Ela falava aqui a respeito dos ciclistas, né, a gente vale lembrar aí que é uma das provas da gincana, cada uma das entidades deve mobilizar cerca de 200 ciclistas, pelo menos, aí com as equipes do Diocesano, os estudantes que estão mobilizados, ajudando cada uma das entidades beneficentes, e a gente pergunta também sobre isso, sobre essa mobilização toda, Lenora, né, sobre o resultado que isso traz, eu acredito não só um resultado pontual, mas um resultado a longo prazo também, com a mobilização desses estudantes. Bom dia. Bom dia. Com certeza, a gincana, a pedalada do bem, será um sucesso, porque tudo que Terezina faz é muito bem feito. Então, nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade, de convidar as pessoas, tá, a partir das 6h30, se fazer presente lá no Terezina Shopping, o Lá de Maria está preparando uma surpresa para os ciclistas, então venham caminhar com a gente, vistam a nossa camisa, e a partir do meio-dia, fiquem em casa, assistindo a TV Cidade Verde, para ver a competição acontecer. É muito importante que as pessoas participem, que as pessoas ajudem, nós estamos super empolgados, o Dior Cezano também tem importante a participação, por vários motivos, para a gente comemorar o aniversário de Terezina, para a instituição ser mais reconhecida em Terezina como um todo, e buscar o prêmio, que é o que todas nós também queremos, participar, competir, mas também vencer. Numa disputa muito saudável, eu quero agradecer as três, a Lenora Campelo, a Diana Pacífica, a Sueli Coelho, tudo preparado para amanhã, Nádia, para essa disputa muito saudável, que deve trazer resultados muito bons para essas três entidades. Daqui a pouco a gente vai voltar com outras informações a respeito do trânsito, e agora a gente vai com o Tiago Melo, que está sobrevoando todo o percurso da Pedalada do Bem. Tiago, é com você. Oi Gorete, bom dia para você, bom dia a todos que assistem ao Notícia da Manhã. Nessa manhã, nublada de quarta-feira, a gente está também na expectativa pela Pedalada do Bem. E aqui do alto, a gente vai dar uma panorâmica para você saber mais ou menos, aonde é que você vai se concentrar, por onde é que você vai sair, você já está sabendo mais ou menos o percurso, né? Mas vamos ver como é que é tudo isso olhando do alto. O Sandoval vai mostrar agora a concentração, para onde você, que vai participar da Pedalada do Bem, vai se dirigir ao sair da sua casa, quinta-feira, de manhã, cedinho, amanhã, certo? Você vem aqui para a Praia de Verão do Teresina Shopping. Fica dentro da estrutura do shopping, você vai entrar a esse espaço que está marcado de azul, ainda com algumas palhoças remanescentes desse projeto da Praia de Verão. E aqui, a partir das 6 horas da manhã, o shopping já vai estar aberto, as cancelas do estacionamento, inclusive o estacionamento vai ser grátis, você não paga nada. Ah, Tiago, eu moro muito longe do shopping, eu não quero ir de bicicleta para lá, vou me cansar muito, não estou preparado fisicamente para isso. Então você vem no seu carro, coloca a bicicleta no suporte, vem até o shopping com a segurança de que você vai poder deixar seu carro em um local seguro e sem pagar nada por isso. Durante o evento, durante a pedalada do bem, durante toda a manhã, o estacionamento não paga nada. Aí você vai se concentrar, tem muitas atrações, vai fazer aquele alongamento, vai se preparar direitinho com a sua bike da pedalada do bem, ou aquela bike que você já anda nela, e vai entrar no percurso. O percurso vai começar aqui, você deixando o shopping, você vai pegar a Avenida Raul Lopes. Nós vamos posicionar aqui da melhor forma possível, para que você possa acompanhar. Você vai deixar aqui o shopping, o Teresina Shopping, você vai pegar a Raul Lopes, passando aqui pela Ponte JK, passando pela Ponte JK, e vai passar aqui, vai seguir pela Avenida Raul Lopes. Lembrando que durante todo o percurso, você, Tiago, eu não sou muito preparado fisicamente, está sendo um desafio isso para mim, eu estou desafiando meus próprios limites. Fique tranquilo, você vai em um ritmo sossegado, em um ritmo possível de suportar, e aliás, você vai ter suporte, se quiser parar, você não vai ficar sozinho, e vai ter, inclusive, trios elétricos animando todo mundo. Então, é um ritmo agradável para quem não é acostumado a pedalar a grandes distâncias. Aí, a gente já vai seguindo aqui pela Avenida Raul Lopes, como a Ponte Estalhada, está um pouco mais à frente. E você, Tiago, e se alcançar, como é que eu vou fazer? Não se preocupe, vai ter pontos, vai haver pontos de parada, né, que já estão estabelecidos pela organização, de forma que você possa dar aquela descansada e seguir. Aí, já estamos chegando aqui à Ponte Estalhada, de onde falou a repórter Gorete Santos, agora vou, ela que está por terra. Você vai poder tirar uma foto, porque vai estar no ritmo em que é possível fazer isso, tirar uma foto com a sua turma, que vai vir para a pedalada do bem, passando pela Ponte Estalhada, aí da Avenida Dom Severino. A gente vai seguindo até chegar mais à frente aqui ao Balão da Ponte da Primavera. O Balão da Ponte da Primavera é o ponto de retorno. A gente vai contornar o balão. Você vai contornar o balão para retomar a Avenida Raul Lopes novamente. Lembrando que esse horário, amanhã, por volta de 7h20, 7h25, você já vai estar concentradinho lá no Teresina Shopping. E quem chegar, as primeiras mil pessoas, por isso que vale a pena acordar cedo. As primeiras mil pessoas que chegarem, é importante ressaltar, as primeiras mil pessoas que chegarem vão ganhar uma camiseta especial da Pedalada do Bem. Além disso, você vai receber um cupom para concorrer a bicicletas que serão sorteadas durante o evento. Portanto, acorde cedo, chegue cedo para participar. Você ainda tem esse bônus aí. Aí você vai seguindo pela Avenida Raul Lopes, né, já retornando. Vamos seguir em frente aqui, rumo à Ponte Estalhada novamente. E, obviamente, você pedalando... Tiago, eu não tenho costume de pedalar, não se preocupe. Você vai fazer tudo em um ritmo suportável. Com o mínimo de preparo, certamente você vai conseguir cumprir esses 14 quilômetros. Parece assustador, mas não fique preocupado. Não fique preocupado, porque de bicicleta você anda isso aqui com muita facilidade. É plano, você não tem subidas, descidas. E no ritmo acompanhado de muita gente, com diversão, você vai fazer tudo isso assim, num estalar de dedos, você já vai estar de volta. Vamos seguindo aqui pela Avenida Raul Lopes. Passamos pela Ponte Estalhada. Vamos chegar novamente à Ponte Juscelino, com o cheque. Estamos acelerando um pouquinho aqui. Acelerando um pouquinho para você poder acompanhar até o final do trajeto. Vamos passando aqui pela Avenida Raul Lopes agora, pela Ponte Juscelino, com o cheque. Vamos passar pelo Ponto de Concentração. Você vai passar pelo Teresina Shopping novamente. Aqui, já passando pelo Ponto de Concentração. Passamos pela Ponte JK. Vamos seguindo agora rumo à Ponte Walperreis. Passando aí pela Avenida Raul Lopes. Você vai passar pela frente da Puticabana. Vai poder contemplar essa paisagem. E vai seguindo para pegar aqui a Avenida Cajuína. Já estamos aqui nos aproximando do balão do Teresina Shopping. Pegando agora a Avenida Cajuína. E aí já vamos chegar mais à frente à Ponte Walperreis. Nós temos aquele balão já da Ponte Walperreis mais ali à frente. Vamos seguir para pegar a Avenida Humberto Pietro Grande, que é a Avenida mais nova da capital, recém-inaugurada. E próximo à Ponte Walperreis. E você vai seguir, depois de sair da Avenida Cajuína, para a Humberto Pietro Grande. Aí você já vai estar bem acostumado, apedalado, vai estar já brincando com o passeio. E nós vamos até a frente na Avenida Humberto Pietro Grande. Ali você já vê a Ponte Anselmo Dias. A mais recente inaugurada aqui em Teresina. E depois de passarmos pela Ponte Anselmo Dias, vamos contornar o balão para retornar ao ponto de concentração. Aí você já está vendo a Avenida Humberto Pietro Grande. Hoje vai ser o outro ponto, o segundo ponto de contorno, onde nós vamos retomar a Avenida e retornar até o ponto de chegada. Aqui mais de 50% da prova ou do passeio já vai ter sido percorrido. Você vai fazendo a volta acompanhando aqui imagens aéreas da Ponte Anselmo Dias. A Avenida Humberto Pietro Grande. E vamos retornar ao ponto de chegada, que é o mesmo ponto de largada, a Praia de Verão do Teresina Shopping. Onde haverá uma série de atrações para comemorar esse feito, por que não? São 60 anos do Paraíba, 166 anos de Teresina. E uma vitória pessoal para muita gente que não é acostumada a pedalar, mas que se sentiu desafiada a participar desse grande passeio, esse grande evento que reunirá famílias, reunirá o teresinense em um clima festivo realmente, um clima de comemoração, nesse 16 de agosto, data do aniversário da nossa capital teresina. Aí nós já estamos retornando, passando pela Ponte Anselmo Dias, seguindo aqui pelo Rio Poti, o trajeto do Rio Poti. Vamos chegar já já ao ponto de largada e também ao ponto de chegada e à Praia de Verão do Teresina Shopping. Portanto, Nádia, a partir de 6 horas da manhã, amanhã quinta-feira, acorde cedinho, acorde 5 horas é suficiente para você tomar um café legal, um café reforçado para a atividade física. Aí você vem no Teresina Shopping, chega aqui em volta das 6 horas, as portas já estarão abertas, o estacionamento, você coloca seu carro em segurança e aí vai poder se alugar com tranquilidade, vai haver programação aqui para você não ficar parado, você vai pegar sua camiseta, as primeiras pessoas têm direito, aí você vai também preencher o seu cupom para concorrer a bicicletas que serão sorteadas durante o evento. E aí às 8 horas da manhã, o pontapé de largada e tudo isso que nós estamos fazendo aqui, esse acompanhamento pelo ar, você também vai ter ao vivo na tela da TV Cidade Verde, sem perder nenhum detalhe. Mas, lembrando, a prioridade é estar aqui, hein? Você que tem a sua bicicleta, traga para cá, se não, compre a sua bicicleta da Pedalada do Bem e venha fazer parte dessa grande festa. Nádia Rodrigues, é com você. Obrigada, Tiago. Olha que sobrevoo maravilhoso na manhã dessa quarta-feira nublado, o Tiago Mello trazendo aí todo o percurso da Pedalada do Bem, trazendo os detalhes, falando sobre o estacionamento do shopping, você precisa pegar o cartão, viu? Não vai pagar nada, mas tem que levar o cartão com segurança para depois retirar o seu veículo lá do shopping. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.